E esse é o momento que eu tenho a prestar essa homenagem aí Bom, vou fazer só uma capelinha Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas e últimos momentos de prazer Amigos para sempre E eu não tenho nada pra dizer Você parece que não é o momento da tua vida Não tem nada, não tem nada, não tem nada Tem um branco agora E eu não tenho nada pra dizer E eu não tenho nada pra dizer E eu não tenho nada pra dizer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas lindas, nos momentos de prazer Amigos para sempre é o que nós iremos ser Não tem nada Amigos pra sempre é o que nós iremos ser